Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para a Bayern de Munique e Villarreal. É o jogo de volta das quartas de final da UEFA Champions League e vamos ver quem avança a semifinal para encarar Benfica ou Liverpool. Lembrando que no jogo de ida o Villarreal ganhou do Bayern por 1x0 e se o Bayern ganhar de 1x0, 2x1, 3x2, leva a decisão aos pênaltis. E é isso aí pessoal, e o Bayern de Munique já saiu jogando, vamos lá, bola rolando. É, todo o clima da Liga dos Campeões chegando na reta final, hein. E você já tem um favorito, quem você acha que está perto aí de conquistar esse título da Champions? Temos só os gigantes. Lembrando que teremos dois jogos hoje, terça-feira aqui no canal e amanhã mais dois para fechar os jogos das quartas de final. Hoje também temos Libertadores, tem jogo aí da Série B do Campeonato Brasileiro e muito mais. E vem descendo a equipe do Villarreal. Moreno dominou, abriu aqui na esquerda. Vamos ver essa chegada. Pressiona por aqui a marcação, não conseguiu o coxa e o perigo. Travar bem por ali a marcação e é escanteio. Escanteio aqui pela esquerda. É a torcida do Villarreal, todo mundo comentando esse fato. O Villarreal é de uma cidade na Espanha bem pequena, podemos dizer assim. Se eu não me engano, o pessoal comenta que tem 40, 50 mil habitantes na cidade. E a população toda cabe no estágio do Bayern que vem avançando. Leva botou na frente e bateu para o gol. Salva, Rulli! Incrível, que defesaça! Era para fazer o primeiro. Que chance e perdeu o melhor jogador do mundo. Tem escanteio lá pela esquerda. Vem Kimmich na cobrança. O Bayern precisa ir no mínimo de dois gols. Bola lá dentro, subiu. Leva! Para fora! Vai para fora, passa com perigo. É o Bayern de Munique em cima, pressionando. Pessoal, se você não for inscrito, dá aquela moral para o nosso trabalho aqui no YouTube. Dá aquela força. Estamos querendo chegar a 262 mil inscritos. E está faltando aí um pouquinho. Então se inscreva por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que comentam, que participam aqui dos vídeos no canal. Olha o cruzamento lá dentro. Corta bem por aqui a zaga do Bayern. Lewandowski, tocou para Miller. Vamos ver esse contra-ataque. Bela bola para Lewandowski. Ele bota para correr para cima da marcação. Tem opção pela meia. Chegou no Panekano. Batida! Salvo! Goleirão, mais uma! O Rul vai se consagrando. O Panekano apareceu como elemento surpresa. Por pouco não pinta. O gol do Bayern. Vem Kimmich na cobrança. Mandou lá dentro. Subiu o Lewandowski! Para fora! Não sai o gol! Vai se criando aqui um clima tenso para o Bayern de Munique. Porque as chances vão sendo criadas. Não sai o gol do time do Bayern. E aquele negócio. O Villarreal veio com uma vantagem mínima. E vai sendo essencial nesse momento do jogo. É a pressão na saída de bola. Lançamento lá na frente. O Panekano ganhou bem. Pedraça. Não conseguiu ali o corte. Melhor para a equipe do Villarreal no final. Moreno domina aqui pela esquerda. Dei a marcação. Deixou o Pavard no meio do caminho. O Panekano também ficou ali. Olha a jogada aqui de cruzamento dentro da área. Olha o Villarreal. Chega ali a cobertura do Panekano. E tenta descer a equipe do Bayern. Lewandowski. Ajeitou para a Miller. Tem Guinabre na movimentação. Bela bola para ele. Guinabre dominou. Vem descendo. Tem Lewandowski pedindo. Abriu para a Sané. Sané com ela. Tocou para a Miller. Tentou o giro. Abatida. Espalma. O goleiro está pegando tudo. Vai se consagrando por aqui. E abatida. É mais um escanteio. Já o terceiro corta escanteio para o Bayern. Bola lá dentro. Subiu. Leva. Corta a zaga. Sané. Domina. Tem a marcação em cima. Girou na boa. Sané arriscou de longe. Carimba a zaga no meio do caminho. Miller abriu para a Guinabre. Tem a marcação em cima. Pintou o cruzamento. Subiu o Sané. Corta a zaga do Villarreal. Villarreal vai resistindo. Mas o Bayern está em cima. Fez um, dois. Não conseguiu trabalhar para ali. Lewandowski e Thomas Miller. Parejo. Tocou. Vem descendo o Villarreal. A abertura na medida aqui para Moreno. Levou na linha de fundo para fazer o primeiro. Bateu para o gol na trave. Na trave. Quase pinta o gol do Villarreal. O jogo está aberto. E o Bayern aqui tenta a resposta. Intercepta bem para ali a marcação. Dani Parejo. Dividiu. Brigou. Sobrou. Lewandowski. Abriu. Bela bola para a Guinabre. Tem pedraça na marcação. Protegeu. Girou. Guinabre. Tocou para a Leva na movimentação. Ajeitou para Miller. A batida. Para fora. Não. Sai o gol do Bayern. O tempo vai passando. Muitas chances o Bayern criou. Incrível. Não sai o gol da equipe alemã. 42 minutos. Por enquanto 0 a 0. Albiol. Tocou. Vamos ver essa pressão na saída de bola. Perfeito na cobertura. Vai tentar ali o corte. Não conseguiu. Vem descendo a equipe do Villarreal. Para tentar fazer o primeiro. A dividida mais firme. Erra na saída de bola a equipe do Bayern. Dominou. Protegeu. Sobrou. Tem que estar ali a interceptação. Pressionar bem a equipe do Bayern. Consegue o corte. E a arbitragem aponta a final. É isso, pessoal. Por enquanto. O Villarreal está passando. O Bayern de Munique 0. O Villarreal também 0. E é isso, pessoal. E o Villarreal já saiu jogando. Vamos lá. Segundo tempo. Bola rolando. O Villarreal está fazendo história. Está garantindo a classificação por enquanto. Passou pela Juventus nas oitavas de final. Vai encarando em um dos favoritos. Ao título. A equipe do Bayern de Munique. Venceu recentemente a Champions. Se não me engano foi da temporada. Não foi na 2021. Acho que foi na 2021. Ou foi na 19 e 20. Venceu naquela Super Champions lá. Depois que teve a volta do futebol. Vamos ver essa escapada. Intercepta por aqui. Belo corte. Vem descendo a equipe. Vem descendo a equipe do Villarreal. Paca o Kaserpota para correr. Belo lance. Tocou para Morena. Batida. Salva, Neuer. Agora é a vez do Neuer trabalhar. Escanteio lá pela esquerda. Cruzamento lá dentro. Sobrou. Albial. Bateu para o gol. Karim Basaga. Gomes. Tentou a sequência. Pedraça. Trigueiros. Procura espaço. Vilha Real. Dani Parejo. Arriscou de longe. Karim Basaga no meio do caminho. Agora eu lembrei. Foi na temporada 20 e 21. Porque o Bayern encarou o Palmeiras na decisão do Mundial. Vamos ver essa descida. O tapa na frente. Sai bem para ali o goleirão. Já tenta sair jogando rapidinho. Pedraça. Ele domina. Segura. Toca para Moreno. O Villarreal vai garantir na classificação com esse 0x0. Vai avançando a semifinal da UEFA Champions League. Para quem falava que esse era um dos confrontos mais tranquilos. Junto com o Liverpool e Benfica. Vai vendo o Villarreal guerreiro. Segurando o gigante Bayern de Munique. Pedraça. Pisa na bola. Deu giro. Tem a movimentação. Tocou. Bela bola. Tentou. Olha a batida para o gol. Salva o Neuer. Salva o Manuel Neuer. É o Villarreal em cima por pouco. Não fazendo o gol. Acho que essa bola poderia até ir para fora. Mas o Neuer está ali para garantir. Vai mexer na equipe do Bayern. Vai entrando o Coma no lugar do Sané. Cruzamento lá dentro. Subiu o Moreno. Corta a zaga. Trigueiros. Se esforçou por ali. Essa bola sobra aqui para Mário Gaspar. Gomes. Abriu. Bela bola na frente. Linha de fundo. Cruzamento. Corta a zaga do Bayern. Kimmich. Recebeu. Protegeu. Tocou para Coma. Tenta trabalhar aqui pela esquerda. Deu um tapa na meia. Na movimentação. Lewandowski. Achou. Thomas Miller. Bela bola para Coma. O francês vem avançando na movimentação. Perfeito. Albial na cobertura. Zagueiro experiente. Faz bem ali o corte. E o Villarreal acha bem a escapada aqui pela direita. Na velocidade. Aí o Sané. Perfeito por ali. Conseguiu chegar. O Panekano. Abre para Pavar. 75 minutos. E o Bayern vai ficando pelo caminho. O Bayern vai ficando pelo caminho na Champions. Tocou. Sobrou. Na movimentação. Aí o tapa. Mário Gaspar. Tocou. Bela bola para Gomes. E quem desce é a equipe do Villarreal. Tentou levar. Protegiu. Gomes. Vem valorizando a posse de bola do Villarreal. Tem o resultado em mãos. Tocou. Sobrou o Gomes. Mandou lá dentro da área. Chegou fechando. Corta o Panekano. O Bayern tenta. Ir para o ataque. Tenta esse gol. Pelo menos um golzinho. Para levar essa decisão aos pênaltis. Mela abertura para Coman. Volta. Mário Gaspar na cobertura. Coman trouxe para a meia. O gol. Gol. No Bayern. Timo Nick. Para fazer o gol que precisava. Para deixar tudo igual. Nas quartas de final da UEFA Champions League. É Coleman. Ele entrou para isso. Entrou para chamar a responsabilidade. Para fazer o gol que deixa o Bayern. Em busca da vaga na semifinal. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo M18. Você tem. Bayer. De Munique 1. Vila Real. Também 1. No agregado. Por enquanto. O Bayern vai vencendo por 1x0. E vai garantindo aí. Por enquanto. A decisão nos pênaltis. Coman. Domina aqui pela direita. Segura. Tem a marcação em cima. Essa bola acaba escapando. Vamos ter aí uma última alteração da equipe do Bayern. Lateral cobrado. Gomes. Abriu. Bela bola para Gerard Moreno. Ele domina. Protege. Tem a marcação em cima. Está difícil. Procura ali alguma alternativa. Limpou bem a marcação do Davis. Levou na linha de fundo. Olha o Vila. Toque no meio. Corta a zaga do Bayern. Perfeito ali na cobertura. E a arbitragem a ponta final. Bayern de Munique 1. Vila Real 0. E vamos para a decisão nos pênaltis. É decisão nos pênaltis. Vem o Bayern Lewandowski. Gol do Bayern. Vem para erro a batida. Noie. O Bayern sai na frente. Pensa, né? Spalmaru. Tem que fazer para deixar tudo igual. Gerard Moreno a batida. Nossa, que categoria. Tudo igual. Vem na cobrança. Miller. Gol do Bayern. 2x1 para a equipe alemã. Pakalcácer. Para fora. O Bayern está em vantagem. Gnabry. Para fora. Incrível. É para deixar tudo igual. Gnabry. 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 E é o pênalti decisivo. Se o Davis fizer, acabou. Vem Davis na cobrança. Para o gol. Para fora. O Villarreal precisa fazer. Para chegar no 2x2. Para ir para as alternadas. Vem Gomes na batida. Para fora. E o Bayern de Munique. Está na semifinal da UEFA Champions League. Foi difícil. Foi na raça. Para quem esperava um jogo fácil. Um jogo tranquilo. Viu o time buscar o resultado. E é isso aí pessoal. Se você não for inscrito. Fique ligado. Teremos todos os jogos. Nas quartas de final da UEFA Champions League. Por aqui. Hoje além de Bayern de Munique e Villarreal. Também teremos Real Madrid e Chelsea. Amanhã Atlético de Madrid. Manchester City. Liverpool e Benfica. Tamo junto. Até mais. Um forte abraço. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu. Tchau. 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 Obrigado.